O gato preto tá na área, no acesso da favela Tá com a vontade louca de botar na teca dela O gato preto tá na área, no acesso da favela Tá com a vontade louca de botar na teca dela Desde aqui eu tô pelo acesso, liga em nós que é sucesso Pra os praticantes da foda, hoje é dia de sexo Quase já tá no esquema, algo não é problema Bota tua melhor calcinha, hoje vai valer a pena Não fique bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é a resistência do macete No pique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é a resistência do macete No pique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é a resistência do macete Agora vai, daquele modelo Alô, com o velho subindo, João Pessoa, tamo junto, papai O gato preto tá na área, no acesso da favela Tá com a vontade louca de botar na teca dela Pessoa que eu tô pelo acesso, liga em nós que é sucesso Pra os praticantes da foda, hoje é dia de sexo Quase já tá no esquema, algo não é problema Bota tua melhor calcinha, hoje vai valer a pena No pique bebê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a resistência do macete No pique bebê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a resistência do macete No pique bebê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a resistência do macete Eduardo, Eduardo, tamo junto e misturado Oh Eita, amoresta Meu parceiro fala com o velhinho Amor de casa, sou a casa de crédito online Tamo junto